Meu nome é Wilton Garcia, sou professor da FATEC Itacoacetuba e fico muito contente em conversar com vocês sobre a exposição Latinoamérica Negra Contemporânea, que acontece no Memorial da América Latina a partir do dia 19 de novembro. Esta é uma exposição que trata do tema da diversidade latino-americana, ou melhor ainda, da nossa afro-latinidade. A ideia é comemorarmos a consciência negra com uma exposição de arte contemporânea em que se apresenta a persona afro-latina. Essa persona eu desdobro em algumas obras de arte. São traços indígenas, afrodescendentes, enfim, é uma condição híbrida, uma condição de mestiçagem, quando estamos pensando o que seria esta antropofagia brasileira, mas expandida também para o universo afrodescendente que permeia a América Latina. Para a abertura, a Terezinha Malaquias é uma artista visual, performance e escritora negra. Atualmente ela mora em Freiburg, na Alemanha, e ela vai fazer uma performance com a condição do afeto para comemorarmos a consciência negra. Esses trabalhos que eu realizo, eles têm a curadoria do professor Luciano Maluli, da ECA USP, o qual agradeço. E quando eu estou falando aqui de sustentabilidade, meio ambiente e consumo para pensar nesses trabalhos, é sobre a discussão do reaproveitamento de materiais. O reuso de materiais, cada vez mais, entra para a lógica dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o Memorial da América Latina, em sintonia com a ECA USP, nos brinda a oferecer a oportunidade de flexibilizar, de transversalizar esses valores humanos. Então vai ser um enorme prazer que vocês venham ver essa exposição, cujo encontro é na relação entre natureza e cultura, com trabalhos que nos colocam em cena a condição da afrolatinidade.